Olá meus amigos, tudo bem? Hoje vou passar para os senhores um pouco do resumo como foi essa nossa expedição lá no estado do Tocantins. Antes, gostaria de deixar bem esclarecido que nós tivemos que interromper essa nossa expedição por motivo de força maior já quando a gente estava lá no Jalapão. Era uma viagem a passeio lá no Jalapão, a gente aproveitou para curtir as paisagens e as riquezas daquele lugar que é um parque maravilhoso, indica aos senhores que se ainda não conhece o Jalapão podem agendar e programar e façam a viagem, é maravilhoso, vocês vão adorar. Nós tivemos que interromper essa viagem, ainda faltava mais uns 5 dias para a gente andar e ainda íamos olhar fazendas à venda em algumas regiões de Miranorte, voltando já para Minas Gerais que era na região da BR-153 e nós não conseguimos concluir esses nossos objetivos. Já estou de volta aqui em Minas e vou passar aos senhores agora um resumo de como foi essa nossa viagem. De toda maneira, ela foi espetacular, eu adorei e já tenho conteúdo o suficiente para apresentar aos senhores já sei falar um pouco de algumas fazendas, de algumas regiões do estado do Tocantins e tenho certeza, em breve eu voltarei e buscarei conhecimentos e informações sobre outras regiões e outras fazendas naquele estado. Fiz algumas parcerias boas e vou voltar para fazer novas parcerias. De toda maneira, já estou apto para atender ao senhor que quer fazer investimentos na compra de fazendas no estado do Tocantins. Como eu já falei, a nossa viagem de volta começou lá dentro do Parque de Jalapão. Do Parque de Jalapão nós saímos sentido Palmas. Fomos até a capital do estado do Tocantins e de Palmas nós descemos sentido Porto Nacional. Até chegar em Palmas, entre Jalapão e Palmas, a gente já consegue ver vários projetos na agricultura que são gigantes, que são coisas grandes acontecendo naquele estado. Agora, quando desce de Palmas, voltando para o lado de Goiás, passando ali por Porto Nacional, o brejinho de Nazaré, meus amigos, aí é de cair no queixo. Uma terra espetacular. São projetos grandiosos. As cidades, elas estão muito bem estruturadas. Para quem ainda não foi no estado do Tocantins e não viu o desenvolvimento que está acontecendo naquele estado, eu digo aos senhores. Olha, as cidades, elas estão muito bem preparadas e estruturadas para dar assistência e apoiar o agricultor que quer investir naquele estado. É algo incrível. Então, já descendo ali Porto Nacional, brejinho de Nazaré, Aliança do Tocantins, nós chegamos em Curupi. Curupi é algo surreal. É um desenvolvimento incrível. É muita empresa boa, muita empresa forte investindo naquela região para apoiar o agricultor. Grandes projetos na agricultura. Não sei como é a venda de terras ali naquela região. Isso aí eu não passei a saber. Eu acredito que as terras de oportunidade estão mais para dentro do estado do Tocantins. Aquela região, eu creio que já seja uma região mais consolidada, uma região mais desenvolvida, porque já tem vários anos que ela vem operando a agricultura. Hoje ela está no ápice. Então, terras maravilhosas, terras muito boas, topografia e o melhor de tudo, na volta, em pleno, o início ali, a primeira quinzena, já passando para a segunda quinzena do mês de setembro, nós presenciamos chuva, chuva e abundância. O estado do Tocantins, de um modo geral, é um estado que conta com a grande fartura de chuva. Então, é chuva o ano inteiro, é muita chuva, é chuva boa mesmo, chuva para molhar a terra. O pessoal lá já está sentindo as primeiras chuvas que estão chegando com força, que já vão possibilitar os plantios da Guardiante para quem planta no sequeiro. De Gurupi, nós descemos já para Talismã, entrando para o Goiás. E ali, seguimos pela BR-1c3, Porangatu, Uruaçu, Ceres, Jaraguá, já caminhando para Goiânia. Olha, eu ainda não tinha passado naquela região de Goiás ali também, de Porangatu, de Uruaçu. E diga aos senhores, para quem não conhece, se tiver uma oportunidade, passe. É uma terra roxa, uma terra vermelha, nas encostas daquelas terras, que são maravilhosas. É de dar gosto, é de dar gosto de ver aquelas terras. Para quem vê de longe, já sente a força que elas têm. Agora, eu imagino para quem está operando nessas terras. São terras maravilhosas. E é uma região que está enfrando o desenvolvimento também. Eu acredito que já é uma região consolidada, é uma região que está explodindo e que vai despontar no cenário nacional. É uma região de alta produção, são projetos de safra, safrinha. São terras muito bem manejadas, muito bem trabalhadas, que trazem rendimentos e lucros financeiros para os investidores que estão operando naquela região. De um modo geral, eu não estou trabalhando com intermediação de compra e venda naquelas regiões, porque eu ainda não tenho conhecimento aprofundado nelas. Mas se você, investidor, quer fazer um investimento naquela região e quer me contactar para que eu possa ir para lá, buscar mais conhecimentos, tentar encontrar a terra ideal para você, fique à vontade, me chame no particular, porque eu estou pronto para te atender. É uma região grandiosa, magnífica, tenho certeza que dentro dela tem grandes oportunidades. E são regiões que vão despontar ainda muito mais no cenário nacional. São regiões que vale a pena conhecer e investir. Pode me chamar no particular, porque eu estou pronto para te atender e podem ter certeza que nós vamos prestar um serviço de excelência. Na parte de documentação, de verificar a regularização desses imóveis, as questões ambientais. Nós somos especialistas, temos uma equipe especializada aqui, estabelecida aqui no município de Prata, que pode nos auxiliar lá tranquilamente. Estando eu presencialmente naquelas regiões, eu posso buscar certidões, informações junto a órgãos públicos, órgãos privados, enfim, a bancos. Eu posso estar buscando essas informações, repassando para os colegas que trabalham dentro do escritório aqui no município de Prata, e tenho certeza que nós vamos te dar garantia de sucesso no negócio. Nós estamos prontos para prestar um serviço de excelência completo na intermediação de compra e venda de fazendas. Então, se você quer investir nessa região, não perca tempo. São regiões maravilhosas que eu estive nelas pessoalmente, nem que seja de passagem pelas rodovias, mas eu fui lá. Eu vi e eu estou pronto para retornar e fazer um trabalho de qualidade para você, sobre encomenda. É um trabalho exclusivo, sobre a sua demanda. Então, não perca tempo, me chama no particular, se inscreva nesse nosso canal e acompanhe esses nossos conteúdos, porque de agora em diante eu começo a postar fazendas à vendas no Estado Tocantins. Além, é lógico, das fazendas à venda aqui do Estado de Minas Gerais. Curta esse vídeo, compartilhe ele, leve a nossa mensagem a mais pessoas, nos ajude a crescer esse nosso canal e fique conosco. Fico no aguardo de vocês, se quiser me chama no particular, estou pronto para te atender. Abraço, sucesso a todos e até a próxima! Fico no aguardo de vocês, se inscreva no canal e ative o sininho. Fico no aguardo de vocês, se inscreva no canal e ative o sininho. Fico no aguardo de vocês, se inscreva no canal e ative o sininho.